E a mordomia do César continua aqui na plenitude, no stand da Aldeia, que aliás tá muito bonito, hein? Essa poltrona aqui é lançamento, é couro, é reclinável, é balanço? Ela é reclinável, com balanço, girador e couro legítimo. Que maravilha! Olha, a mordomia dele não acredita. Agora, esse tá muito bonito também. É esse daqui de couro também, totalmente couro legítimo, reclinável, todos os assentos que reclinam é lançamento no modelo Eclipse. Super conforto, com uma super qualidade. E visitando a Aldeia, não deixe de entrar na plenitude, que eles têm os ambientes da loja, eles trouxeram aqui, pra que você possa ver, fazer seu teste, comprar. Tem muita novidade, inclusive este lançamento. Esse aqui é um lançamento também, é um sofá de dois lugares, com uma cama embutida, vamos mostrar. Viu, cama solteira, ótimo, pra quem vai morar em flat, pra quem é solteiro, não é? Pra quem mora sozinho, olha que dica ótima. Vamos falar o preço, que eu acho pago. A peça de dois lugares, com uma cama de solteira embutida, por R$ 1.530,00, em camurça italiana. É seis vezes. Em três vezes, sem juros. Em três vezes, sem juros, vamos andando. E tem mais de lançamento aqui pra Aldeia. Vamos ver esse lançamento aqui, olha, eu já vou fazer um teste pra ver se ele é confortável, porque eu adoro... Ai, que delícia! É confortável mesmo. Esse é um modelo novo, lançamento, olha, reclinável, mecanismo também importado dos Estados Unidos. Quanto? Por R$ 1.770,00, a peça é de três lugares, em três vezes sem juros. É muito bom. Vamos lá então, senta aí. Preço de lançamento, R$ 590,00, em três vezes sem juros. E ele continua na modomia, não é uma maravilha? Venha pra Aldeia visitar o estande da Plenitude, de segunda a sexta, das duas até às dez, sábado e domingo, da uma da tarde até às dez da noite. Fica no estande, na Rua E, Box 4, o telefone da loja, 6222-2939. Venha pra Aldeia, vem!